Olá queridos amigos, como fica o amor na era de aquário? Nós sabemos que o maior propósito da vida humana é o aprendizado constante para evoluirmos e percebermos toda essa beleza que nos envolve e que nos proporciona a experiência da vida e cada era, ela traz um aprendizado novo para a humanidade nesse seu caminho para alcançar novos níveis de compreensão dessa vida que está em nós e está em tudo que nos envolve na necessidade de termos todos esses elementos o ar, o sol, a terra para poder proporcionar a experiência da vida humana e de todos os seres E qual é o maior propósito? É justamente estarmos percebendo esse processo evolutivo Atualmente, nós vivemos uma época de transição Então a era de aquário já está entre nós com todas essas alterações que a internet nos trouxe algumas facilidades, algumas coisas ficaram mais complicadas porque realmente esse meio tempo, essa transição que pode estar parecendo muito lenta mas em termos de dimensão de tempo é apenas um momento na nossa evolução humana E nesse momento especial os espíritos, eles estão se revelando na sua bondade ou no seu egoísmo E por isso que as coisas vão ficando tão mais aparentes toda essa situação vem à tona Mas podemos ter paciência, um pouco mais de paciência muita confiança no Deus dos nossos corações Porque a era de peixes a maior aquisição, a maior característica da era de peixes foi justamente os grandes mestres da espiritualidade que vieram nos ensinar a amar, a ter desapego a confiar na vida e ela se iniciou com o Cristo com as suas palavras, suas ações mostrando esse novo tipo essa nova oitava que é o amor já chamado da quinta dimensão Já em 1300 o Dante Alighieri ele disse que o amor move o sol e as estrelas ele já percebeu toda a interligação toda essa sensação de bem-estar que você sente quando você realmente está no amor e é uma escolha porque você precisa tirar sentimentos que te afastam dele como a inveja, a competição, o egoísmo e abraçar a humildade o respeito a cada um sempre compreendendo que você também faz parte de todo esse sistema e que você estar bem estar em equilíbrio colocar limites quando necessário faz com que esse amor cresça não diminua nós estamos depurando o que que realmente funciona nesse caminho é maravilhoso nós podemos já estar um pouco até desanimados cansados, né porque enquanto o amor estiver em nosso coração e não nos afastarmos do seu centro tudo fica bem independente das grandes dificuldades que a gente pode passar e tem um pensamento muito bonito também da grande Santa Teresa d'Ávila que ela fala assim que nada te turbe nada te espante porque tudo passa na verdade o que só é imutável é Deus o Criador o que criou a vida e é nesse sentido que a nossa confiança não pode realmente deixar de acreditar nessa coisa linda maravilhosa que é a vida e nesse Criador que nos colocou e que cada um possui a centelha dele dentro de si revelar ou não vai depender realmente das nossas escolhas e aonde entra o Feng Shui nisso então o Feng Shui ele é apenas o Feng Shui ele é apenas uma filosofia que nos ajuda a conectar-se com todo esse sistema que nos envolve porque a natureza ela é a grande mantenedora da vida cuidar da natureza pensar nela procurar deixá-la cada vez mais exuberante ter realmente cuidados com a mãe terra e tudo que envolve esse belíssimo planeta é cuidar de nós mesmos nós dependemos totalmente o Giordano Bruno ele disse já por volta de 1600 o Pássaro de Fogo que Deus e a natureza são uma coisa só porque a natureza é uma obra das mãos de Deus e o Feng Shui o que ele faz através da gente perceber onde nasce o sol no leste ele traz essa luz essa vida pra minha vida através de qual ambiente como que eu recebo esse ambiente e aí os sábios chineses nos legaram estudos maravilhosos percebendo a característica de cada hora do dia de cada estação do ano de cada elemento da natureza e enriquece demais a nossa vida nos ajudando a amar mais a natureza e aquele que a criou cada um segundo onde foi o seu encontro onde sentiu o amor de verdade no seu coração e vibrou nesse momento e sentiu que era o chamado pra seguir aquele caminho e isso é o principal que a gente nunca esqueça que o amor é o próprio Deus em ação e se nós estivermos sintonizados com essa verdade nós vamos passar as dificuldades desse tempo presente com muito mais leveza com muito mais confiança realmente está mudando e vai mudar mais as coisas vão ficar mais conforme são a verdade de cada vida de cada trabalho de cada situação ela vai surgindo cada vez mais clara é uma das características dessa era que entrou enquanto que a era que passou escondia muita coisa agora essas coisas estão vindo à tona porque é esse o momento da nossa evolução humana na descrição desse vídeo você encontra o link pra download grátis desse livro que eu escrevi sobre o amor você se interessa por esses assuntos curta esse vídeo inscreva-se em nosso canal acesse o nosso site e conheça o nosso blog namastê omni padme hum e no e e não